moçada do BDA dica importantíssima para partidas em dias frios no modelo garboso moçada eu tô aqui aqui a bordo da garbosa tá vendo a garbosa de um talento ontem nela e aqui a 300 mil e 275 quilômetros é muito bem almoçada já andou 66 quilômetros e o ponteiro do tanque nem mexeu ainda muito bem moçada a dica importante para o vídeo aqui acho que vai ficar melhor chover importante para partida em dias frios no modelo garboso olha ali olha bem que assim ó moçada chegou desligar o farol fazer esse vídeo tá só um momento muito bem moçada do BDA dica importantíssima para partida nos modelos dias garbosos em dias frios moçada uma dica importante moçada também aprendida na concessionária vamos saber um talento na garbosa E aí eu agora de manhã tô indo para a oficina tá frio aqui no mato grosso 18 graus já é frio viu moçada muito bem olha ali o o o painel dela bem aqui assim ó bem aqui acima também ó vai aparecer uma luz de uma molinha certo muito bem toda vez que eu vou dar partida tem que essa molinha apagar porque ela é a molinha que indica que as velas aquecedoras estão aquecendo a linha de combustível certo vou ligar a chave vocês vão ver a bolinha olá moçada ela lá ó viu pagou muito bem qual é a dica moçada aqueça três vezes as velas aquecedoras isso mesmo faça três vezes esse procedimento ou seja você desliga a chave novamente aí liga espera a luzinha apagar e aí liga de novo espera ela apagar e você percebeu que ela foi diminuindo o tempo para pagar que as velas já estão bem aquecidas aí você só na partida moçada é tão pega na primeira viu e pega na primeira moçada impressionante né agora se você se não aquece a vela fica aquela em ninguém às vezes pega na primeira nossa então é isso aí e outra que eu vou mostrar a moçadeira que é um tebel está acesa pois então o tebel de acesas aquela indicado de freio de mão né só soltar o freio de mão que ela paga pronto e aqui moçada vou apagar essa luz vou fazer um vídeo apagando essa luz só que com a luz acesa né eu fiz um vídeo com a luz apagada vou fazer um com luz acesa beleza moçada e aqui moçada aquela metralha da garbosa 300 mil 275 já andou 66 quilômetros e nem moveu o ponteiro ali do cheio quando eu 300 mil redonda se deu o tebel beleza moçada então é isso aí dica do bda aí moçada quando você desliga a caminhonete mesmo assim se espera apagar o aramezinho ela apagou a malinha você vai da partida viu então é isso moçada do bda a garbosa deu talento ontem e antes de encerrar mais uma dica do bda a mensagem mais bem mais classe a do mundo das gêmeas gente está bombando e mais de 10 mil inscritos e aí é a águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se que Deus quiser e aquele abraço é muita melodia